Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de São Gonçalo, eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de lei orgânica do município de São Gonçalo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, aí estão os nossos contatos, o grande destaque aí é o nosso grupo do Telegram, aqui no link do vídeo você vai encontrar, na descrição do vídeo você vai encontrar um link pra ir lá e se inscrever no nosso grupo do Telegram e ser atualizado aí de todas as nossas novidades, tá bom? Você que vai fazer aí o concurso de técnico de apoio especializado, nós estamos com um grande lançamento, fizemos um material aí especial para o seu concurso, tá? É uma série de apostilas com questões comentadas, se você for comprar separadamente, você vai pagar em valor aí em torno de 90 reais, se você comprar tudo junto, nós estamos te dando um desconto, tá? Foi feito um combo aí, você vai estar pagando apenas 80 reais. Deixa eu só mostrar aqui pra você, pra não ter dúvidas, né? Quais são os cargos que estão sendo completados aí, contemplados aí nesse material, tá? Aqui, ó, pessoal que vai fazer técnico de apoio especializado, técnico de apoio especializado em segurança do trabalho e técnico de apoio especializado em trânsito. Então, esses três cargos estão sendo contemplados lá no nosso material, tá? Tá aqui o conteúdo pra você, tá? É um conteúdo do nível médio. Você vai encontrar lá, ó, língua portuguesa, você vai encontrar informática, né? Raciocínio lógico não vai encontrar, tá? Esse é o material que nós não temos nesse combo. História e geografia de São Gonçalo, a parte de legislação, que é estatuto e lei orgânica, a parte de noção de direito administrativo e a parte de noção de direito constitucional. Então, tudo isso aí sendo abordado, tá? Em diversas questões comentadas pra você, tá? Se você quiser adquirir, lá no nosso site, expressoconcurso.com, na parte de simulados comentados, você vai encontrar lá embaixo, ó, técnico de apoio especializado. Todo material referente pro seu cargo aí que você pode comprar tanto separadamente como pode comprar o combo, tá bom? Lembrando que se você comprar o combo, né, você vai poder fazer aí um parcelamento em três vezes no cartão de crédito, tá bom? Lá no nosso site. Você também pode comprar com PagSeguro, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse, é, são os materiais de técnico de apoio especializado. E nós temos ainda, só pra lembrar você, o nosso material aí pro pessoal da educação, né? E os nossos combos também voltados pro pessoal aí, é, do concurso da educação. Combo de nível médio, combo de nível fundamental, 50 reais cada combo. Então, comprando no nosso site, gente, acima de 50 reais você consegue passar lá em três vezes, tá bom? Também pode comprar com PagSeguro no boleto bancário. Qualquer dúvida, né, qualquer dificuldade, manda um zap pra gente, tá? O professor Magno vai estar te atendendo e te auxiliando da melhor maneira possível, tá bom? Dado o recadinho, então vamos à aula. Vamos lá, gente, vamos então à nossa aula aí de lei orgânica. Essa é a nossa quinta aula, tá? Se você não assistiu ainda, tá? Essa aqui é quinta aula, tá? É quinta. Se você ainda não assistiu as nossas primeiras aulas de lei orgânica, vai aparecer um cardzinho aqui pra você. Altamente recomendável que você vá lá e assista na sequência, tá? Pra você não perder nada e pra você não ficar, de repente, sem entender um termo ou outro que eu utilize aqui, que de repente eu vou utilizar porque já expliquei sobre ele anteriormente. E aí você não tá acompanhando a sequência, você fica sem compreender, tá? Então assiste do início, tá? Se você tiver a sua lei orgânica aí, né, pra imprimir, seria o ideal você ter essa lei na sua mão, né, no papel ali pra você marcar, pra você fazer anotações. Isso ajuda muito no estudo, tá? Ah, professora, não tem como imprimir. Não tem como imprimir, não tem problema. Então, abre lá, né, a lei no computador, depois dá uma lida com calma, vai anotando, né, pega um caderninho, artigo 5º. O que a professora tá falando do artigo 5º? Isso, isso. O que ela tá falando do artigo 7º? Isso, isso. Aí você vai fazendo essas anotações, aí quando você for ler a lei no computador, você vai comparando com as suas anotações. É uma alternativa aí pra você não ficar muito prejudicado no teu estudo, tá bom? E poder revisar o que a gente tá dando aqui nas nossas aulas, né? Então vamos lá. Essa aula, gente, a gente vai falar das competências municipais, tá? Competência municipal. O que é competência? Competência é poder de fazer, né? É o que o município deve fazer, o que que é a atribuição dele, né? Qual é o papel dele, né? O que ele deve e pode fazer dentro da esfera municipal, dentro do governo municipal, tá bom? Então vamos lá. É o artigo 11 que vai falar das competências, né? Artigo 11, né? Da lei orgânica. Diz assim, compete ao município, além do exercício de sua competência tributária e da competência comum com o Estado, com a União e com o Estado, prevista na Constituição da República. Olha só, o município tem competências tributárias, tá? Que é o poder dele cobrar impostos, cobrar taxas, né? Contribuições de melhoria, etc e tal, tá? Ele tem competências tributárias. Essas competências tributárias você não vai achar na lei orgânica. Onde você acha, né? Até fala um pouquinho, mas não é na lei orgânica que vai tratar mais disso. Você vai tratar disso no Código Tributário, tá? No Código Tributário. Que tem o Código Tributário Federal. E tem o Código Tributário Municipal, tá? Aqui no Federal vai falar o que o município tem direito de cobrar. E no Municipal, o município vai dizer o que de fato ele vai cobrar e como ele vai fazer a cobrança. Basicamente é isso, tá bom? E o município tem competências comuns que estão na Constituição da República. Então, lá na CF 88, né? Na Constituição de 88, tem uma parte que fala das competências lá da União, né? Do Governo Federal. E tem uma parte que vai tratar do que a União, junto com o Estado e o município, vão fazer. Então, existem lá atribuições comuns. Comuns por quê? Comuns porque quem vai fazer junto vai ser a União, o Estado e o município. Então, vai até ficar aqui esquisitinho, tá? Os três vão trabalhar juntos pra poder dar conta aí. Deixa eu subir um pouquinho, né? Pra dar conta dessas competências, tá bom? Fora isso aqui, que tem uma lista bem grande lá pra você, a gente tem mais uma lista de competências que vão estar aqui na Lei Orgânica, tá? A gente ainda vai ter aqui competências. E é essa listinha de competências que nós vamos trabalhar agora, tá bom? São as competências da LO, tá bom? Da Lei Orgânica. Vamos lá. Primeira competência. Vamos lá. Legis lá sobre assuntos de interesse, gente. Local. Guarda essa palavra, tá? Tudo que se refere a município é muito assim, é local, 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 local. Se falar estadual, tá errado. Se falar federal, tá errado. Se falar regional, tá errado. É local, tá? Falou de município, a gente tá falando de local, tá bom? Legis lá, ou seja, fazer leis. Legis lá e fazer leis. Sobre assuntos que interessam a quem? Ao local. Que interessa a São Gonçalo. Como é que cabia a São Gonçalo fazer uma lei com a pretensão de que essa lei sirva a Niterói, né? Aos outros... Não. São Gonçalo vai cuidar de São Gonçalo, tá? Cada um cuida de si na parte aí de legislação municipal, tá bom? Ó, suplementar. Suplementar é reforçar, tá? Reforçar. Daquela força, tá? A legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, o Estado faz uma lei dizendo o seguinte. A partir de hoje está proibido que se arranque as samambaias. Vamos botar planta aí, samambaias. Não pode mais arrancar samambaias no Estado. Porque as samambaias são uma espécie de extinção. Nós precisamos preservar a natureza. Então, não pode mais comercializar e nem arrancar do solo, né? Nenhuma samambaias. Isso é crime estadual, tá? Isso está errado, né? Isso vai ser multado, vai ser penalizado, tá bom? Aí vai o município de São Gonçalo e fala. Pô, peraí. Mas não é só as samambaias que precisam de proteção aqui no meu município. As orquídeas também. Então, aí o município vai fazer uma lei reforçando a lei do Estado. Ele vai reforçar. Ele vai dar uma força, tá? É um reforço. Aí ele vai fazer um reforço. Vai falar assim, ó. Ó, inclusive aqui no município de São Gonçalo, está proibido tanto, né? A extração e a venda das samambaias, como a gente está proibindo também a extração e a venda das orquídeas. Então, você vê que ele não vai contrariar o Estado. Ele não vai dizer, ah, não, mas aqui pode. Não pode fazer. Não é isso. É a lei estadual. Mas ele pode dar aquele toque, né? Dar aquela força lá e botar uma coisinha a mais se ele achar necessário, tá bom? E federal também. Mesmo que se a lei fosse federal, ele também pode suplementar sem problema nenhum. Ele dá aquela força, tá? Vamos lá. Instituir, arrecadar os tributos de sua competência, tranquilo. Bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes, no caso fixado em lei. Então, ele vai cobrar, né? Dizer quais impostos ele vai cobrar, ele vai arrecadar esse dinheiro. Ele vai utilizar, vai aplicar esse dinheiro conforme, né? Vai usar da sua autonomia pra fazer isso. Afinal de contas, o município tem autonomia financeira, não é isso? Porém, porém, ele vai prestar conta. Isso é obrigatório, tá? Os municípios têm que prestar conta, tá? No caso, eles prestam conta diante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que vão julgar se eles aplicaram corretamente, se eles fizeram bom uso, né? Do dinheiro público, tá bom? Outro, ó. Criar. Vou subir um pouquinho, tá, gente? Vamos lá. Criar. Organizar e suprimir distrito, né? Eu tenho o Estado, vou botar aqui, ó. Eu tenho o Brasil, o Brasil é essa bolona, tá? Eu tenho o Estado, uma bola menor. Eu tenho o município, uma bola menor. Esse município, ele pode se partir. Em outros pedacinhos que eu vou chamar de distrito. Tá? O município de São Gonçalo, ele pode criar. Amanhã pode sair uma lei e o município criando aí. A partir de agora, tal lugar passa a ser um distrito, tá? Ele vai organizar, vai falar como é que esse distrito vai ser organizado, vai ser administrado. Mas ele também pode amanhã dizer assim, olha, tem um distrito tal? Não existe mais. Isso é suprimir, tá? A suprimir é acabar, tá? É desfazer, tá bom? Um distrito. Observada a legislação estadual, tá? Então, a legislação estadual vai mostrar mais ou menos como é que tem que ser essas regras, esses critérios. E dentro desses critérios, o município de São Gonçalo pode fazer isso aí. Criar, organizar, suprimir de acordo com o que achar melhor, tá bom? Vamos lá. Organizar e prestar diretamente ou, sob regime de concessão ou permissão, serviços públicos de interesse local. Olha o local de novo, gente. Olha essa palavra, gente. Essa palavra é perigosa quando a gente estuda, tá? Não dá mole com ela, não. Deixa eu subir aqui, porque eu acho que é isso que tá dando ruim aqui. Essa palavra é perigosa, gente, tá? Ó, ficou maluco de novo, tá vendo? Essa minha caneta, volta e meia, ela fica rebelde, tá? Não repara, não. Vamos lá. Ó, olha como é que ela tá doida. Eu não tô nem encostando. Vamos seguir mesmo com ela. Manter, então vamos lá. Terminei aqui, gente. Cuidado com essa palavrinha local, tá? Essa palavra é muito importante. Ela cai com muita frequência nas provas, tá? Incluindo transporte coletivo, que tem caráter essencial. Vamos lá, a parte 5 aí, né? Parte 5. Vamos ver se agora ela vai corresponder, vamos ver. Vamos ver se ela vai querer me ajudar. Aham. Bora, canetinha. Deixa ele ser rebelde. Vamos lá. Agora vai. Eu acho que é eu que tô atrapalhando. Não, não sou eu não, gente. É ela mesmo. Então, vamos lá. Vamos para esse próximo artigo, que é o artigo 6º, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar, de ensino fundamental. E ainda, e ainda, o atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria, tá? Então, qual é a parte da educação que cabe ao município, tá? Cooperar técnica, financeiramente, com a União com o Estado, etc. Quais são os programas que cabem ao município? Pré-escola, ensino fundamental, tá? E a parte do atendimento especial, que é o EJA, né? Os alunos que não puderam frequentar a escola na idade própria, tá bom? Isso é importante se tá fazendo um concurso de educação. É o tipo de competência que eu procuraria ter uma atenção especial, tá bom? Vamos lá, artigo 7º, vamos ver se minha caneta já se recuperou. Deixa eu dar um upgrade aqui nela, vamos ver se ela já tá mais tranquila, se ela já voltou a si. Voltou, vamos lá. O artigo 7º, gente, ó, vai falar isso aqui, ó. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, tá? Então, ele vai também fazer esse atendimento aí, juntamente com o Estado e com a União, nesse atendimento do SUS, tá bom? 8º, é bastante competência. Professora, tem que decorar? Eu acho que você deve ler muitas vezes, tá? Não necessariamente decorar, mas existe uma coisa, que é uma memória visual que a gente tem. Quando a gente tem muito acesso a ler ou a visualizar algo, nós ficamos com uma memória um pouco fotográfica, tá? Por exemplo, eu já fui fazer provas que eu não lembrava. Se você me perguntasse o artigo, exatamente o que ele dizia, eu não sabia dizer. Mas quando eu vi aquele artigozinho na prova, eu conseguia detectar se aquilo ali estava ou não de acordo com a lei. Por quê? Porque de tanto olhar, eu já tinha familiaridade com o artigo. Então, eu já conseguia detectar quando alguma coisa estava diferente, tá? Então, o que eu te aconselho? A ler esses artigos. É o tipo de coisa que você tem que separar pra ler até na semana da prova novamente, revisar na semana da prova, ler com atenção, marcar aquelas palavrinhas chaves. Vai decorar? Dificilmente você vai decorar isso aqui. Mas lá na prova, o que a banca pode fazer? Pegar uma dessas competências e trocar uma palavra ou outra, né? Pra você poder errar a questão. Então, se você estiver familiarizado a ler, alguma coisa no teu cérebro vai ativar, tá? Alguma coisa vai te dizer que aquilo ali tá errado. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que estudam. Isso é muito comum acontecer, tá? Agora, se você tem uma excelente memória, tá com o seu edital aí todo adiantado, tá com o tempo pra decorar, meu amor? Você só tem a ganhar, tá bom? Não tem nada a perder com isso. Vamos lá. Voltando pra cá. Artigo 8, né? Ai, 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 ai. Vamos lá. Artigo 8. Olha só como é que ela tá rebelde. Vou sem marcar mesmo. Vamos lá. Minha briga com a caneta. Artigo 8. Vamos lá. Vamos comigo. Promovendo o que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, tá? Ele vai determinar, olha, aqui vai construir comércios, ali só pode ser residências. As indústrias podem funcionar em tal lugar. Então, essa organização de como é que vai se distribuir, como vai se distribuir, né? As diversas construções dentro do município, isso aí cabe ao município, tá? Vai caber ao município. Dentro do município, é claro, né? Nono. Nono. Vamos lá. Promover. Acho que ele voltou. Tá meio maluco, né, gente? Vamos lá. Eu acho que ele voltou agora. Vamos lá. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local observada a legislação e ação fiscalizadora federal. Né? Que tem o IFAM, tem os órgãos federais aí que fiscalizam o patrimônio estadual, tá? Incentivar a atividade cultural. É pra isso que o município faz casa de cultura, faz exposições, faz museus, enfim. Todas as maneiras aí de conservar o patrimônio histórico cultural do município, tá? Isso é uma responsabilidade, é uma competência do município. Vamos lá. Dez. Instituir quadro de voluntários para o combate a incêndio. Socorro em caso de calamidade pública ou de defesa permanente do meio ambiente, sujeitando aos padrões, normas e fiscalização do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá? É tranquilo, né? Legislar sobre fauna. Fauna, então, ó, pode caçar, né? Essas coisas, fauna, a flora e a proteção ao meio ambiente, tá? Então, nos limites da sua competência. Aquilo que eu falei, né? Fauna é a parte dos animais, né? Os seres vivos, né? Que habitam aquele município. E a flora parte das plantas, árvores, vegetação em geral. Então, as leis que vão determinar a proteção e como é que vai se dar a relação com essa parte, né? Do município, são feitas pelo próprio município, tá bom? Ó, 11 competências. Parece muito, mas não é, tá? Dá uma lidinha aí com carinho. Tenta ler umas cinco vezes aí antes da sua prova, em momentos diferentes, tá? Não deixa de ler na semana da prova. Se puder ler, então, na véspera, melhor ainda, que sua mente vai estar super fresca aí pra não errar a questão, tá bom? Artigo 13, vamos lá. São competências do município de São Gonçalo? Ó, exceto, eu quero aquela que não é, tá? Eita, eita, eita. Olha só como é que ele tá doido, gente. Ele tá muito doido, muito doido. Eu vou ter que ver essa canetinha, tá meio esquisita ela. Mas a gente não vai atrapalhar a nossa aula por causa disso, não. Vamos lá. Gente, exceto, vamos lá. O que que não é competência do município de São Gonçalo? Eu quero aquilo que tá errado, tá? Ah, legislar sobre assuntos de interesse local. Perfeito. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, né? E publicar balancetes no prazo fixado em lei. Correto também, tá? Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, né? Programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, exceto atendimento especial aos que não frequentaram na idade certa. Gente, exceto, isso é uma exceção? Quer dizer que o município não tem porquê se preocupar com aqueles que não frequentaram a escola, gente? Não, né? Olha o que que diz a competência. Vamos lá. Competência parte de educação. Ó. E ainda atendimento especial aos que não frequentaram a escola na idade própria. Então, não é exceto. É e ainda. Tá errado isso aqui. Tá? Tá errado. Então, eu quero a errada. Eu quero a exceção. Então, a letra D, C, é minha opção correta. Tá bom? Vamos só ver o D pra ter ideia, ó. Pra ter certeza. Criar, organizar, suprimir distrito, observar da legislação estadual. Perfeito. Tá? Então, a letra C é a resposta. Essa é a questão número 13 lá do nosso material, né? De questões de lei orgânica, todas comentadas lá pra você no nosso material. Tá bom? Falar em material. Se você quiser adquirir algum dos nossos materiais, gente, entra no nosso site, expressconcurso.com.br. Lá tem material pra você adquirir. Se também quiser comprar com o PagSeguro, o link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida aí, tem um zap pra você falar com o professor Magno, tá? E tem também o Telegram. Você pode entrar aqui pelo link, também na descrição do vídeo, no nosso Telegram. Onde você vai estar sendo atualizado aí dos nossos vídeos, dos nossos materiais, de todas as novidades aí do nosso curso. Tá bom? Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de nos ajudar aí, dar o seu apoio, deixe o seu comentário, tá? E principalmente, acima de tudo, não se esqueça de estudar, estudar bastante, né? Estuda que a vida muda. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.